olá é hoje vamos falar aqui de um produto legal também gente é assim você que trabalha com um projeto de sistemas de circuito fechado de televisão ou distribuição de tv a tvs também ou tv a cabo né e precisa fazer essa configuração uma antena amplificador e vários televisores só que se você colocar divisores sempre de um para três aqui vai chegar aqui no final não vai ter mais sinal nenhum então a gente precisa de uns recursos né chamado tupper que é perdas diferenciadas tá ele perde assim 3db para quem vai 10db 20db para quem vai saindo dos pontos é quanto mais próximo aqui mais perdas e vai afastando menos perdas então tem uma linha nova da aquário aqui ó é os tuppers ó essa versão aqui é de 6db tem a versão aqui ó de 12db ó tá uma perda diferenciada né versão de 9db 16db aqui ó a versão aqui de 20db tá a versão aqui ó de 24db a gente vê direitinho aí depois tem outra versão aqui ó de 27db e outra versão aqui de 30db então quanto mais próximo você vai colocando perdas maiores e seguindo sem perda enquanto você vai se afastando das antenas né para o último ponto você vai reduzindo as perdas ok e tem outra linha também depois a gente vai falar mais sobre os tuppers aí e depois outra linha aqui ó de divisores tá a quarta lançando também ó essa que é a versão aqui de um para quatro tá quer dizer você tem uma entrada uma entrada aqui ó e quatro quatro saídas tá bom para quatro aparelhos estiverem próximos ou quatro monitores etc né e a versão aqui tradicional aqui de esse aqui seria um para três e tem uma versão também em algum lugar aqui de um para dois ó tá aqui achei aqui ó um para dois aqui ó é isso aí ó produto de alta qualidade tá robusto ó que tem alumínio feito para durar vinho acompanha um parafuso de fixação em todos eles né um kitzinho aqui externo aqui ó um parafuso de fixação na parede não madeira algum lugar aí é isso a gente produto de alta qualidade feita em alumínio né ó blindado né ótimo acabamento e é ideal para esses projetos aqui ó você liga vários aparelhos vários monitores tá bom gente pode falar uma hora sobre eles aí um abraço a todos aí até a próxima espero que tenha gostado aí tá somos distribuidores da quarta somos uma empresa de engenharia e engenharia tá e temos n produtos aqui n soluções e podemos ajudar aí também se caso tiver alguma dificuldade aí na instalação tá bom gente um abraço a todos aí inscreva-se nosso canal sempre novidades aí de alta qualidade do nosso parceiro aquário aqui abraço até a próxima aí